Para abrir o caminho para o centro do Deepwood, nós também devemos praticar o ritual da Unseale-Court. A Unseale-Court é o aspecto mais evidentemente cruel do Shea, do vento e da escuridão e do pedaço que sugere que um tratamento desafiante está em frente de nós. Mano, essa missão promete ser uma missão escrota de difícil, hein? Vou estar levando Modred, Sir Garan, Sir Testão e Lady Morgana. Morgana que é uma maga de gelo e vai fazer um estrago nos inimigos. Vambora. Já agradeço a todo mundo que dá like, que comenta nos vídeos e... Porra, vambora, mano. Vamos pegar os mil inscritos. A gente está quase pegando 700 inscritos, né? O que eu achava que era impossível, mas... Talvez não seja tão impossível assim pegar os mil inscritos. Frost and Ice, the realm of the Unseale. I wish I could talk to these knights again, but it's not possible in this cave. The freezing shadows drain my power. And here you are just as I expected. Miserable, lowly creatures who think they can ambush the Unseale. Viemos aqui para conversar. Está com medo de lutar? Onde eles estão? Não vejo ninguém aqui. Caralho, a mulher emboscou a gente. Vambora. Estou avisando, nada pode me deter. Bom, galera, essa é uma missão que parece que o FPS vai baixar por causa da névoa, tá? Então eu já aviso logo. Toda missão que tem névoa nesse jogo aqui, o FPS fica baixo. Não sei. Eu ainda acho que esse jogo é super mal otimizado. Pode ser que o meu PC seja muito ruim também. Vou tirar a armadura daquele bicho, dá dano. O Sir Geron consegue dar três passos. Dois, aí. Vamos dar veneno e tiro no cara. Pronto, ele não vai morrer, mas o veneno vai arregaçar ele um pouquinho. Vamos voltar pra cá, pro meio. Eu não sei se eu preciso bater naquele cara ali, o veneno dá dois de dano. O veneno só dá dois de dano, mano. Ai, caramba. Eu tenho bomba de fumaça com tristão. Olha que legal. Vou jogar essa bomba de fumaça aqui, mano. Eu acho que isso impede todo mundo de tomar flechada e dano de longo alcance, né? Dono. Vem pra cá. Vem pra cá. O tristão eu não vou deixar aqui, não. Eu vou vir pra cá com ele. Ele tá invisível, né? Os demais personagens... Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é uma boa ideia eu matar esse cara aqui, mano. Sinceramente. Esse outonal aqui, porque ele vai ficar atrapalhando o grupo. É uma boa ideia eu matar esse cara aqui. Pronto. Volta pra fumaça aqui. Aê. Vamos só passar o turno. Fumaça deixa a gente imune a... A flechadas, acredito eu. Ela dura um turno? Hum. Vamos ver se ela dura apenas um turno ou dois. Ela dura um turno só. É, eu pensei que ela durasse mais tempo, né? Não tem problema, não. Toma choque. Sapo. Hum. Flechada nele. O tristão finaliza ele. Não, mano. Eu andei sem querer. Ah, que idiotice. Vamos ativar a defesa do Sir Geraint, já que eu andei igual um idiota aqui. A adaga vai finalizar ele? Vai finalizar. Pronto. Hum. Joco uma armadilha aqui. Pronto. O Sir Geraint vai ficar a salvo aqui. Deixa eu vir pra cá com o tristão. Eu usei sem querer. Eu andei sem querer com o personagem, mano. Droga. O que é a sua comandão? Tá, Morgana. Você precisa matar aquela... Aquela arqueira bem ali daquele lado ali. Eu não sei se eu gasto mais pontos vindo pra cá. Ou vindo pra cá. Acho que eu vou vim pra cá. Tá slow nela e fraqueza. E joga gelo na cabeça. Gelo na cabeça. Pronto. Ela tá morta. Cala frio e slow. Tá morta. No próximo turno ela cai ali. Vamos só passar o turno aqui agora. O que é isso? Caralho. Veio um cara ajudar a gente. Um bode. Que porra é essa, mano? Esquivei do machado. Caralho. Ele puxou o cara. Aí. Ah lá, mano. Tem um bode ali, ó. Saco. O bode veio ajudar a gente. Sabia não. Sabia não. Tá, a gente tem que matar os rangeds. Que eles são extremamente perigosos. Deixa eu vir pra cá. Dá pra derrubar? É que eu não quero pisar. Ah, dane-se. Vamos ter que pisar na armadilha. Atirar nesse bicho vai dar menos dano. Porque tem um cara bem do meu lado. Vou mandar aqui. Flechada no bicho. Morre. Pronto. Recuperei três pontinhos. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. O Tristão, mano. Eu acho que eu consigo finalizar o cara que tá caído ali, ó. Vamos ver se eu consigo finalizar. Consigo, não. Caramba. Pensei que eu pudesse finalizar o cara caído no chão. Vamos correr daqui com ele pra ele não morrer, coitado. Não dá pra dar mole com o Tristão, não, que ele é um assassino, né? Se ele perder muita vida, ele morre. Um, dois, três, vambora. Vamos usar espinho de gelo nesses bichos aqui caídos no chão. Pronto. Um vai morrer pro veneno e o sangramento. O outro não vai conseguir fazer muita coisa, não. E se ele pisar na trepe, pior ainda pra ele. Aí, pronto. Morre. Morre. Tome. Toma, totoma. Presa gélida. Quem é você? Eles me chamam Ice Fang. Eu estou tão feliz que alguém veio. Permita-me lutar do seu lado. Qual que é ele que é lutar do meu lado? Você tem um nome humano normal? Eu não sei. Eu não me lembro. Meu pai era o Smith. E a minha mãe... Eu não sei. O que é a história? De minha memória. O seu nome... era Kiara. Calma, primeiro me explica o que você acabou de fazer Você não parece um prisioneiro Você não parece um prisioneiro Você está me matando? Todo mundo está um prisioneiro aqui Você não consegue ver o que eles fizeram para mim? É, esse presagélido é muito mais forte, né? Você é enorme, maior que os outros. Hum, ele ainda tem a mente humana, né? Como assim falharam? Você é um changeling. O que quer dizer com isso? Beleza, ele quer se vingar. Beleza. Eu vou deixar essa cave para o bem. O que você está fazendo aqui? Ajude-nos, você precisa ganhar minha confiança para que eu te fale mais. Beleza, o presagélido vai entrar no grupo. Ok, vambora. Vamos descer bem aqui, parece que tem um lugar aqui. Ok, Salão de Reprodução. Vambora. Diga-me, então. Como, há mulheres vivas lá? Caramba, o que acontece depois? Já ouvi o suficiente, avante. Caralho, vamos salvar as grávidas. Prodade. Prodade. Vamos causar dano nesse aqui. Vamos deixar ele com calafrio. Para no próximo turno a gente dar um hit kill nele com um gelo na cabeça. Vai ser o ataque que a gente vai dar nele. Tem um arqueiro lá no fundo? Tem um arqueiro? Não, é um que joga machado, não é arqueiro não. Tá, vamos vir até aqui. Dá para tirar a defesa do cara? Não dá para tirar a defesa do cara, mano. Que merda. Vamos só passar o turno, então. Vamos ativar a defesa do Sargeran. E vamos vir para cá para flanquear os inimigos ou a gente vai para frente? Vamos vir para frente, vai. Eu poderia atirar nesse cara aqui. Não sei se vale a pena. Acho que é melhor deixar ele vir para cima, ele está com calafrio. Não tem nenhuma defesa nessa... Aqui tem. Aqui acho que tem. Aqui tem defesa. Vamos vir para cima com o Sargeran. E ele não vai morrer. Ele está com o escudo ativado. Vim para esse lado aqui com o Surtristão. E rezar para a gente conseguir chegar nos caras. O Presagélida eu vou mandar bem aqui na frente junto. O Presagélida tem o puxão e ele tem porrada também. Vamos embora. Não vai dar dano. Ninguém vai dar dano nele. O puxão tem um range mais ou menos. Vamos vir para o range máximo aqui e vamos tentar puxar alguém. Não dá para puxar ninguém. Olha isso, cara. Caralho, olha isso, mano. Não dá para puxar ninguém, cara. Vamos vir para cá. Sacanagem, hein, mano. Vamos dar choque nos dois aqui. Não, não dá para dar choque nos dois, não. Dá para dar um passo só. Vamos dar um passo para cá. Dá para dar choque em dois agora, mais ou menos. Dá para dar choque em três. Pronto. Choque nos três. Vem para cá, para esse lado aqui. O Presagélida não pode morrer, mano. Vamos atordoar esse aqui. Correr para cá. Morgana, taca gelo na cabeça desse cara aqui. Morreu. A Morgana é a maga mais forte do jogo, na moral. O Merlin é bom, mas assim, a Morgana é sensacional. Vamos pular ali na frente. Eu posso andar quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Vamos vir aqui. Vamos pular aqui. Matar o cara aqui. Bater nesse outro aqui. Pronto. O veneno dá muito dano. E reduz o dano que ele dá na gente também. Ele fica envenenado. Vamos ficar virado para ele. Nossa. Menos de 19. Quase morreu. Não, não bate no tristão, não. Desgraçado. Vou dar choque em você e no teu amigo, otário. Não pega no amigo dele? É foda. O veneno. Suga a vida. Pronto. Suguei a vida do cara. Será que eu consigo finalizar esse cara aqui? Não, mas o veneno mata ele no próximo turno. Na real, mato ele com o Gerante, né? Mato. Pronto, acabou. Vamos recuperar a armadura que a gente perdeu. Salvamos as grávidas de um destino muito cruel. Melhor do que ficar sangrando no chão. Pelo menos elas vão ter que correr da caverna aqui. Ih, caralho. Emboscada de novo, galera. Nossa, mano. Nossa, tempestade de gelo. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Que escroto. Tá, seguinte. Eu não sei se eu consigo derrubar ninguém aqui com o meu charge. Olha isso, cara. Olha esse jogo, mano. O charge não derruba quem tá do lado, não. Não tem range. Bate nesse bicho aqui. Hum, vamos gastar uns três pontinhos pra vir pra cá. Morgana. Tá slow nesse cavaleiro aqui. Eu não vou andar, não, mano. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui nesse negócio aqui. Como a Morgana consegue andar? Acho que ela não consegue. Ela consegue. Consegue sair da tempestade. Vamos trazer o nosso bode velho bem aqui. Vem cá, bode. Dá pra pular lá pra fora? Dá pra pular lá pra fora. Vamos vir aqui. Vamos dar porrada nessa arqueira aqui. Dá porrada pela frente ou pela... Dá pra dar porrada pelas costas. Vamos ver. Olha! Espero que você fuja. Vamos jogar a bomba de fumaça em mim. Pronto. Tô safe, acredito eu. Eu não vou morrer pra bomba de fumaça. Hum, choque naquela lá. Não dá pra acertar ela? Aqui da frente dá pra acertar. Choque. Na desgraçada. E... Vem pra cá, pra trás. Não tem mais como fazer nada aqui. Só passa. Morreu pro sangramento. Caralho, calafrio. Nossa, congelou o presa gélida. O que é o seu comandante? A Morgana tem que sair da tempestade aqui, mano. Vamos dar um debuff na... Na dama do inverno. E reduzir a vida máxima dela. Não dá pra acertar esse cara aqui no meio. Ele tá, tipo, bufadaço. Mas eu posso ir pra cima dele. Posso fazer o seguinte aqui. Eu posso ir pra cima dele. Não dá pra sair daqui com o Mordred? Sacanagem, né? Dá pra sair sim. Dá pra sair. Bate. Pronto. Eu posso vir pra cá com o Sir Geran. E tancar a próxima porrada do cara. Acredito eu que se eu virar de costa. Virar a bundinha pra ele. Ele vai bater em mim. Ou ele vai bater nos personagens que ali estão. Tomara que ele bata em mim. Joga a daga nela. Lembrando que o Sir... O Presagélida tá congelado, né? Droga. Oh, ele bateu no Sir Geran. Ele bateu exatamente em que eu achei que fosse bater. Vamos tirar a armadura do Nevoeiro ali, que ele é muito forte. Eu ainda não consigo bater na mulher aqui. Ela me deu tanto debuff que eu só não consigo chegar nela com o Tristão. Agora eu consegui. Então, veneno. Hum. Cara, como que eu vou fazer aqui? Vou ter que reduzir o dano dele com veneno. Dá uma flechada, queima a roupa. Ah, dá pra matar ele. Vou matar ele e vou congelar. Congelou todo mundo. Esses inimigos são assim, mano. Eles morrem. Esses Nevoeiros morrem e congelam todo mundo em volta. Pronto. Agora a Dama do Inverno não vai fazer nada contra a gente. Próximo turno ela morre. Chuva de gelo, mano. Olha isso, cara. Que insana. Morreu. Quem são visionários? Acho que agora seria tarde demais pra falar com eles. Ahn, esqueça. Não precisamos de palavras pra deixar nosso argumento bem claro. É, mano. A gente deu porrada nela. Eu só... Cara, eu não gostei dessa parte. A gente acabou de descansar na fogueira e veio inimigo, mano. É sacanagem, cara. Eu percebi que eles são mestres da emboscada lá atrás. Meu caro, presa gélida. Meu caro, presa gélida. Percebi. Bom, temos que matar esses inimigos aqui. Eu sofri uma emboscada pelas costas. É foda, mano. Ahn, dá pra dar um puxão nesse cara aqui e matar ele. Tem que venerar logo. Morre. Morre, cuzão. Dá choque nos de trás, né? Pra eles não atacarem a gente. Zap! Pronto, assim ninguém tem ponto pra atacar. Dá pra eu jogar gelo lá atrás. Mas peraí. Vamos dar slow no de trás primeiro. Aí a gente taca gelo. Ele vai tomar mais dano. Pronto, tá todo mundo fodido agora. Eu acho que eles não atacam. Sinceramente, eu acho que eles não tem ponto pra isso. Acredito que eles não tenham ponto. Posso charjar os inimigos aqui da frente? Derrubar você. Bater. Pronto. Aí sim, um tá com CC, o outro apanhou. Vamos usar a bomba de fumaça aqui no grupo. Pra não tomar dano de arqueiro. Porque arqueiro é do caralho. Arqueiro é o bicho mais forte desse jogo aqui. Dá pra ir lá pra cima com o Tristão? Acho que dá, mas é melhor ficar invisível. Melhor ficar invisível e vir pra cá ou pra frente? Vamos só passar agora. Eles vão bater tudo no Mordred, porque eles não conseguem atacar o grupo. O grupo tá muito protegido. Pulou. Foi pro lado. Pulou também. Boa, tô protegido. Vou bater aqui, cara. Nessas arqueiras aqui. Pronto. Pelas costas, tá sangrando. Cadê o... Tristão pula pra cá. Bate só nas costas do chefão. Quase morreu. Veneno e sangramento quase liquidaram ele. Ah, morreu. Pronto. Finalizamos ele aqui. Morgana consegue... Atacar esse cara aqui. Tá calafrindo o outro. Mato de trás. O Morgana é muito forte, cara. Meu Deus do céu, Morgana. Mata aqui com o Sir Garant. Os arqueiros têm uma habilidade muito roubada. No caso, o Garant tem. Que ele mata o inimigo e recupera dois pontos. Isso é quebradaço. Ajuda muito a gente a... Empilhar corpo e continuar se movendo. Ai. Ai. Caralho. Morre. Caramba, mano. Nós lutamos com a honra, irmãos. O Nightwolf é o maior espelho do vento que o Anseli ever criou. Ele era suposto ser diferente do o resto. O seu pai não é um homem, mas um gigante. O seu pai era muito pequeno para levar um bebê como ele. Ela morreu antes que ela pudesse dar a honra a ele. O Anseli o amou dentro. O mantendo vivo por magia. E o forçando a alimentar a sua mãe. Oh, louco. Os Anseli parecem ser muito cruéis, mano. Os Anseli já eram cruéis com a caçada selvagem destruindo vilarejos. Mas os Anseli parecem ser uma coisa... Parece que eles não estão... Parece que eles são... Eles são extremamente frios, né? Você tem aqui o reino deles que é congelado e tudo. Eles são literalmente a frieza encarnada. O que tem aqui? Um lugar de devoção. Ahn, eu ganho bênção. Dá para o Sagerunt. Pronto, dá mais dano para ele. Que lugarzinho é esse aqui? O que tem aqui para a gente pegar? O que temos aqui? Nada. Eu acho que se a gente der a volta por aqui por baixo... Fogueira... A gente tem um outro lugar para visitar. Não tem volta, o que tudo indica. Normalmente o final das missões é sempre aqui, desse lado aqui. Acho que se a gente vier para cá, para a fogueira, tem outra coisa. Oh, emboscada de novo. Vamos matar essa aqui no chão. Pronto, o sangramento não vai finalizar ela, infelizmente. Dá o puxão no de trás aqui e mata. Presagélida é muito bom, mano. Olha o dano do bode, cara. Cara, o bode dá hit kill, mano. Porra, bode. Atrás tem um nevoeiro e um ranged. Na frente tem nevoeiro e um ranged também. Tem que matar aquele lacrimoso ali. Tem que matar o lacrimoso e tem que matar o nevoeiro. Eu pego por honra. Eu posso focar tudo na frente, cara. Na moral. Porque esses inimigos aqui... Olha só. Esqueci que meu dano está mais alto. Por causa das habilidades que eu peguei. Tá, seguinte. Acho que eu vou acertar quem está atrás. Pra cá. Acerta quem está atrás da choque. O alto choque vai ajudar a evitar que eles deem muito dano no grupo. Eu vou usar a bola de fumaça aqui. Nossa, eu adorei essa habilidade, cara. Bomba de fumaça é muito útil. Vamos jogar armadilhas aqui. Mais armadilhas aqui. E vamos ficar invisível também. O sangramento matou a arqueira. Eu pensei que não fosse matar. Beleza. Não pode atirar na gente porque tem a bomba de fumaça aqui. Perfeito, mano. Será que a gente consegue finalizar esse cara aqui? Tá bem aqui perto? Vamos vir pra cá. Não. Talvez o veneno... Não, o veneno não vai matar esse cara. Tá, Morgana... Morgana finaliza ele com gelo na cabeça. Pronto. Gelo na cabeça finaliza qualquer um. Reduz a vida máxima desse cara aqui. Vai daqui com a Morgana. O bode vem aqui dar umas porradas no cara. Vá. Nossa senhora, o bode é muito forte, cara. O bode é simplesmente muito forte. Como é que eu dou flechada nesse cara aqui? Pra cá. Eu... Flecha de veneno. E flecha normal. Vai congelar o bode. Não tem problema. Toda vez que esses inimigos morrem, eles congelam alguém. Não tem problema congelar o bode. Precisou. Trepe aqui. Trepe aqui. Vamos jogar umas três armadilhas. Pra desincentivar o avanço do filho da puta. Pra ele não vir pra... Ele vir por baixo aqui. Eu não quero que ele venha por cima, não. Boa, pisou. Maravilha. Usou a forma de névoa. Tá, ele usou a forma de névoa. Então todo mundo vai ter que vir pra cá por enquanto. Porque lutar com ele não vai rolar. Eu vou deixar o Sir Garant ali parado. Porque o Garant tem as barreiras ali em volta dele. Boa. Defendeu. Defendeu. Reduz a defesa dele. Taca raio nele. Puxão. Dá pra dar o puxão. Nossa, eu adoro presagélida. Olha como é que ele é... Toma. Toma, morreu. Congelei ele de novo. Tô procurando o buraco pelo qual a lua brilha. Você quer receber o toque da lua? Isso é uma cérmone segredo. Aonde fica? Ponte mais. Vê aquele túnel atrás de você, pra onde leva? Já ouvi bastante. Vamos. Beleza. Tá, tem uma arena ali atrás, então. É sério? Aparentemente, então tem uma arena. Vamos pra essa arena, foda-se. Eu quero sangue. Quem vai precisar disso? Eu quero sangue, caralho. Ah, mais uma maga. Mais uma feiticeira. Tá, os inimigos estão vindo pra cima. Eles começam na frente, é isso? Já começa assim. Olha a quantidade de inimigo, mano. O mapa tá entupido de inimigo, cara. Tá, eu inevitavelmente vou ter que matar os inimigos. Acredito eu. Eu não vou poder ignorar eles e... E charjar. Então vamos dar dano single target aqui. Precisa dar slow nesse cara? Precisa. Ele tá com menos 30%. Vamos dar umas flechadas ali. Flechada de veneno. Flechada normal. Tu morreu? Que desgraçado. Ah, dá pra matar ele com charge, ó. Matou. Morreu com a escudada. Esse lacrimoso aqui vai ter que esperar. Dá pra dar slow no lacrimoso? Não dá. Dá pra acertar com gelo? Não dá. Tá muito longe. Vamos vir pra cá. Dá pra dar slow agora. E dá pra dar gelo na cabeça. Gelo na cabeça. Pronto. Gelo na cabeça. Lacrimoso perde metade da vida. Vem pra cá com o Sageran. A gente tem que avançar por um lado. Acredito eu que seja isso. Se a gente demorar muito. Se a gente avançar por outro lado. Vamos finalizar esse bicho aqui. Vamos andar até ele. Vamos dar umas porradas. Pronto. Fica invisível. Vem aqui pra esse canto aqui. Cara, por favor. Bode. Bode velho. Podão. Vem pra cima do Mordred. Não puxa o Tristão não. Senão o Tristão vai morrer, cara. Vamos até pra cá. Pra esse lado. Pro Bode vir pra cima da gente. Eu acho que ele vai vir pra cima da gente. Foi pra cima da gente. Vamos finalizar todos os inimigos primeiro. Antes de ir naquela bruxa lá. Que eu tô achando que se a gente chegar nela primeiro. A gente vai morrer. Vai ser cercado. Sei lá. Opa. O que é isso aqui? Ela usou alguma habilidade? Ela usou tempestade elétrica. Beleza. Ela tem uma tempestade elétrica que ela usa na gente. Isso é um problema. Tá. O puxão não pega daqui. Mas o puxão pega daqui. Não pega? Então não pega daqui. Eu já gastei dois pontos igual um idiota. Tá. Eu vou conseguir só dar um ataque. Morgana. Reduz a vida máxima desse bicho aqui pra ele morrer mais rápido. Vamos jogar a adaga no desgraçado. Aê, morreu. Cara, essa habilidade de jogar a adaga é sensacional. Ela é muito boa. É uma das melhores habilidades do jogo. Eu tenho ponto. Armadilha custa dois. O Sir Barry Vare joga armadilha com um de custo. Essa é uma vantagem. Eu posso lhe levar. É uma vantagem que o nosso Sir Caçador tem. As armadilhas dele custam um só pra jogar. Vamos só deixar aqui o boneco esperando. O Presagélida espera também. A Morgana fica aqui. O Sir Garant vem aqui pra frente. E ativa a vigilância. Pra meter uma flechada no cara que entrar aqui no nosso range. É isso. Não tem o que fazer não, mano. Tempestade elétrica. Passou. Boa. A gente deu uma flechada no cara. Ah, ele deu puxão. Não bate não. Boa, não bateu. Só puxou. Enquanto ele só puxou, não tem problema. O problema é ele puxar e dar duas porradas no cara. Aí é um problema. Vamos avançar por esse lado. Vai ser mais fácil, acredito eu. Vamos matar esse bicho pelas costas aqui. Vai morrer. Vem pra cá. Tem dois arqueiros ali na frente. Como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Não tem bomba de fumaça. Eu estou aqui para servir. Eu não tenho smoke bomb. Eu acho que eu vou matar essa arqueira desse lado aqui. Melhor matar ela desse lado aqui. Dá veneno. Veneno reduz o dano. Taca raio na cabeça dela. Um. Dois. Ah, mano. Não é possível que não tenha range. Tá. Morgana vai ter range daqui a dois. Dois. Pronto. Matou. Caralho, matou. Pensei que eu fosse apenas dar slow nela e deixar ela viva ali um tempo. Ela morreu. Ahn. Sargeron fica aqui. Ninguém pode estar no meu caminho. Eu acho que a gente lutar essa parada safe é muito melhor do que rushar, né? Ahn. Fica bem aqui do lado do Mordred. Acho que é isso, mano. Não tenho o que fazer, não. Vamos só passar. As duas arqueiras estão vindo para cima da gente. Elas não vão conseguir atacar. Acredito eu. Elas não conseguem nem atacar. Aqui na frente já dá para atacar alguém. Dá choque. Zap. Para o meu Camelot. Ahn. Cadê o cristão? Eu estou pronto. Ahn. Joga uma bomba de fumaça bem aqui na frente. Entra aqui. Entra aqui. Entra todo mundo ali. Entra todo mundo ali, mano. Na bomba de fumaça. Protege todo mundo. Cara, bomba de fumaça é OP, galera. Overpower. Muito boa essa bomba de fumaça. Pronto. Está todo mundo aqui. Vem você para cá, Tristão. Para essa direção aqui. Tomara que ela não revele você. Tomara. Revelou. Não, não revelou não. Nem atacaram, porque não tinham como atacar a gente. A gente estava dentro da fumaça. Ahn. Dá para dar slow nas duas? Dá para dar slow nas duas. Vamos lá. Vamos dar redução de defesa na de trás, porque a outra aqui está protegida. Pronto. Agora sai da armadilha aqui do chefão, né? O Tristão vai lá, mata uma e depois a outra. Pronto. Acabou, galera. Zap. Passou a lâmina. Acabou. Passou o serol nos bichos aqui. Vem para cá. Essa bomba de fumaça é uma das habilidades mais roubadas do jogo até agora. Não tomar a flechada dos inimigos por um tempo. Por um turno, não poder ser tarjetado. É tão roubado quanto a habilidade que o nevoeiro usa. Nevoeiro é o inimigo que fica imune. Fica intangível por um tempo. Inimigo aqui. Meu Deus do céu, emboscada. Emboscada, velho. Tá, beleza. Já imaginava que ia ter inimigo aqui. Armadilha aqui. Armadilha aqui. Seguinte, mano. O Tristão vai servir só para isso. O puxão não vai pegar ninguém. Talvez o puxão pegue ele se eu vier para cá. Vamos ver. Pega. Toma. Deixa eu primeiro reduzir a defesa dele. Vai apanhar que nem uma puta agora. Quase morreu, desgraçado. Arrombadinho. Agora morre. Tá. Tenho dois pontos. Vem para cá. Vamos deixar o vigilante ligado. Para atirar em quem passar. Passa aqui. Quem está vindo atrás ali? É quem? Eles estão dando a volta. O arqueiro. Tem uma arqueira aqui no meio. Eles estão dando a volta. Eles não estão mais indo pelo caminho, não. Eles estão dando a volta pelo outro lado. Desistiram. Os inimigos desistiram de... De ir pelo caminho do combate ali. Nevoeiro. Tomara que ninguém me puxe. Toma um ataque de vigilância. Vai. Pisa na armadilha. Maravilha. A gente tem que explodir esse nevoeiro em um turno. Explodir ele. Literalmente. Cadê a Morgana? Reduz a vida máxima dele, Morgana. Vai, Morgana. Vai, Morgana. Vai, Morgana. Vai, Morgana. Vai, Morgana. Vai, vai. Para cá. Flechada aqui na frente. Veneno. Toque não vai rolar. Tem que ser flechada normal. Perfeito. Explodimos o cara, mano. A adaga finaliza ele? Finaliza. Matamos o cara sem ninguém. Sem ninguém. Repito. Sem ninguém. Ser congelado por ele. Vambora. Dá para colocar quatro armadilhas aqui com o Tristão. Melhor personagem. Vamos voltar aqui. Eu não acho que aquele cara puxa alguém. Vou só passar o turno. Dá um choque nele? Não. Não dá choque em ninguém, não. Só passa, vai. Pisou na armadilha. Tomou slow. Beleza. Tem um arqueiro vindo ali. Vamos guardar essas habilidades para o arqueiro. Mata você aqui. Uma flechada. Duas. Taca a adaga. Morreu também. Caralho, mano. Olha isso, cara. Para os meus forefathers. Faz o vigilante aqui na frente. Para quando vierem para cima. Ativa a habilidade do Sir Geram. Para não tomar flechada. O presa gélida. Vamos vir para cá para frente. Para a gente poder puxar o inimigo que vier para cima. Vai, não tomou flechada não com o vigilante ativado. Agora, nossa senhora. Funcionou. Vamos puxar ele para cima da armadilha. Toma, cuzão. É isso que você queria, né? Para o reino e o país. Não dá. O que é a sua comandão? Slow e vulnerabilidade. Chilo na cabeça. Toma. Toma. Tem que proteger o presa gélida, galera. O presa gélida é o personagem... Que tem que sobreviver a essa missão. Deixa eu tacar uma bomba de fumaça. Não, eu fiquei invisível sem querer, mano. Que merda. Eu não devia ter ficado invisível, não. Agora já era. Fiz cagada. ID de... ID de shit. Eu consegui jogar uma bomba de fumaça aqui atrás. Eu consigo ficar invisível de novo? Consigo. Consigo ficar invisível de novo. Olha isso, cara. Não tem como acertar aquela filha da puta. Vamos correr para cá, para cima. Com o Sergeron, que ele está imune. Com o Sergeron imune, a gente consegue ter uma vantagem defensiva. Vamos entrar aqui com a Lady Morgana. Pronto. Passa o turno. Foda-se. Vai acertar a gente. Estou imune. Atrás. Vamos ter que matar o cara que está atrás. Toma aqui. Toma slow. Otário. Toma stun, morreu. Pronto, acabou. Morreu para o raio, acabou. Pronto. Pronto para a luta. Raio. Raio. O raio é extremamente roubado. Para matar qualquer inimigo com o Ser Mordred. Vamos vir para as costas dela aqui. Vou finalizar ela com o Sergeron. Pronto, acabou. Agora a gente mata o chefão que está aqui no meio. Todos os inimigos foram mortos. Falta só o chefão agora. Vamos ficar índio para ganhar mais defesa. Esperando o seu comandante. Seu comandante? Para cá para cima tem como acertar. Para cá tem como. Para o lado. Vamos dar veneno e choque nela. Para Avalon. Toque no próximo turno. Pronto para lutar. Veneno nesse aqui. Dá para eu ir para cima sem ser detectado? Dá. Ela não vai andar. Provavelmente ela vai ficar só dali tacando coisa na gente. Ela só não vai andar. Vamos vir para cá. Eu queria fazer essa missão com o mínimo de baixas, né? De dano possível nos meus heróis. Se eu conseguisse fazer essa missão sem perder muita vida. Nossa, tempestade de tiro nos dois ali, cara. Complicado. Acho que se eu conseguir matar ela rápido. Consigo matar ela rápido. A tempestade some. Morreu. Tristão vai finalizar ela com uma adaga. Morre. Pronto, acabou. Matamos. Caralho, que luta fodida, hein? Um pouquinho mais de tempo a gente perdeu essa luta aqui. Um pouquinho mais de dano que a gente levava ali e a gente saía arrasado daqui. Se a gente fizer esse errado a luta, os bichos iam comer o nosso rabo. Vamos recuperar a armadura, cara. Não vou recuperar a vida, não. Vamos recuperar a armadura, porque sem armadura a gente não sobrevive aos ataques dos nevoeiros. São aqueles inimigos extremamente fortes com a espada. Já estou prevendo uma emboscada desses bichos aí que vai comer a nossa bunda. Não tem nada aqui. Nada aqui. Não tem nenhum baú escondido. Nossa, mas é um lugar ruim aqui, cara. Só tinha luta? Não tinha nada para pegar aqui? Não tinha um baú, uma recompensa? Ah, tem um baú aqui, ó. Lutas ou real treasure esta vez. Não, mas só tinha lixo, né, no baú, né? Não tinha nada útil no baú. Ahm, caramba, mano. Não tem nada útil no baú. Ok. Caralho, mais uma emboscada? Mais uma emboscada! Toda hora uma emboscada diferente, mano. Ah lá. Nevoeiro, arqueiro. Nevoeiro. Caramba! Tem alguém atrás também? Nossa, tem inimigo atrás de mim também. Olha só, galera. Que foda. Dá para puxar aquele lá? Não, não dá nem para puxar. Ou dá? Um. Um, dois. Não dá. Olha essa merda, cara. Porra. Tá, vamos posicionar já o cara aqui para puxar no próximo turno. Vamos dar veneno nesse cara aqui. Aqui atrás está controlado. Aqui atrás está controladas. Próximo turno a gente puxa e ele morre. As armadilhas... As armadilhas... Vamos jogar. Vamos entupir de armadilha aqui. Uma. Duas. Três. Quatro armadilhas. Pera, só tem quantas armadilhas aqui? Quantas armadilhas tem aqui? Mas só tem duas? Estranho. Se tivesse... Ah, tem uma aqui escondida no relevo. Bugada. Ah, vem para cá você. Tristão, vem para cá. Não sei se vai vir mais inimigo ou não. Então vou ativar logo o Overwatch aqui com esses personagens aqui. Você fica parado aqui, meu caro Modred. Dá para dar... Arrancar armadura? Não dá. Poda-se. Só passa o turno. Vai bater no Presagélida? Ou não vai sobrar ponto? Puxão, mas não vai dar dano. Não deu dano. Presagélida é muito forte. Olha lá. Tomou calafrio. Perdeu já a armadura toda. É isso que tem... Mais inimigo, mano. Mais inimigo, cara. Mais dois bode e um arqueiro. Ah, não. Tá, vamos lá. Vamos ver se a gente explode esse neboeiro aqui. Se a gente explodir esse cara... Que eu acho que a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Ah, não vai pegar. O choque vai pegar. Vai pegar no de trás também. Boa. Eu posso pegar eles todos. Morre? Não, não morre. Eu luto pela honra. Não dá pra finalizar ele, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir pra frente aqui. Tem inimigo de todo quanto é lado, mano. Esse cara tem que andar pra cima da trap, né? Vamos tirar... A armadura do de trás ali. Eu não quero tomar flechada. Não sou trouxa. Então o Tristão joga a bomba de fumaça aqui. Aqui tem dois arqueiros. Eu vou ter que matar um deles. Ou eu domino um lado primeiro. É melhor dominar um lado primeiro pra depois atacar o outro lado. Senão a gente tá fudido. Dá pra jogar a daga aqui? Deixa eu ver se dá pra jogar a daga aqui. Não dá. Vai gastar todos os pontos de jogar a daga. Droga, 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 droga. Cadê atrás? Nossa, cara. Tem um nevoeiro aqui. Não, não, não. Não acredito, cara. Olha essa merda, galera. Olha isso aqui, cara. Apareceu um nevoeiro aqui atrás também. Eu não tinha visto. Fudeu. Vou correr dele pra ele me bater. Eu vou correr dele, senão ele me mata. Nossa, eu vou até voltar aqui pra trás pra finalizar ele. Cara, o nevoeiro vai explodir o presagélida. Ele vai congelar o presagélida e vai matar. Ah, ele usou forma de nevoeiro. Meu Deus, congelou o cara. Sua forma de nevoeiro de novo. Cara, esses inimigos são... Esses inimigos são terríveis, galera. Lá não tem nem como ajudar o cara lá no fundo. Como é que ajuda um cara se o inimigo não pode apanhar? É foda. Aqui na frente também o inimigo não pode apanhar. Que um eu vou pegar? Ahn... Cala frio aqui. Vem pra cá. Ahn... Cara, teria como matar aquela arqueira ali, mano? Caramba, mano. Caramba. Ai, caramba. Vamos vir aqui com o Tristão. Mata, Tristão. Mata ela, Tristão. Boa. Boa, arrancou vida. Vem pra cá, Tristão. Ela vai morrer pro veneno, acredito eu. Bordred, seu caro. Dá um passo à frente. Você tá fudido. Caramba, mano. Nunca vi tanta desgraça acontecer assim. É... Vamos vir pra cá com o Sir Gerant. Apanhar aqui. A gente tá com a habilidade ativa, né? Tá veneno no que tá aqui, no cavaleiro ali. Pronto. E é isso, mano. É o melhor que a gente pode fazer aqui. O Tristão tá ali. Nossa Senhora, a presagielida apanhou ali atrás. Dá pra matar esse cara e congelar os dois, o que é uma coisa que eu acho que vai ter que acontecer aqui. Mas vamos atacar o de lá. Tentar finalizar os dois juntos. Pronto. Raio. Não dá pra acertar dois com raio? Droga. Tá. Esse aqui vai morrer pro sangramento. Que é óbvio, né? Esse aqui vai morrer pro veneno. Não vai. Mas eu vou... Pronto. Pronto. Congela aqui. Não tem problema. Ahn... É melhor eu apanhar... E andar? Melhor eu apanhar e andar... Ah, mano. Não, não consegui andar, droga. Puta merda. Tá bom, presagielida. Você vai ter que dar dois ataques aqui. Que simplesmente não vão matar o seu oponente. Mas que vão dar muito dano. Tá, dá pra vir com o Tristão aqui. Não dá pra jogar uma adaga lá atrás, né? Não dá pra jogar uma adaga lá atrás. Olha essa merda, cara. A falta que faz terminar o turno invisível, né? Não poder terminar o turno invisível, dá nisso. Vamos voltar pra cá, pra frente, né? O presagielida vai apanhar mais ainda agora. O bicho que já tava com a vida na metade vai apanhar mais. Congelaram o bicho, mano. Tá que pariu, mano. Aquele bicho que apareceu ali no fundo, já era, mano. Ele ferrou o game da gente. Tão tantas oferências. O que é a sua comandão? Pronto, morreu. E congelou o presagielida de novo. Olha isso, cara. O presagielida não tem HP. Como que a gente vai terminar essa missão com o presagielida vivo? Vamos ter que usar só vida na fogueira. Que é o único jeito. Derruba aqui. Daqui a pouco morre o Sir Garant também. O jogo trola a gente e mata o cara que não devia morrer também. Ninguém pode apanhar no meu caminho. O Sir Garant vai apanhar agora. Toma. 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 Nossa senhora. Não pariu, irmão. Nossa senhora, velho. Olha o dano, cara. Vou vim aqui nessa mulher aqui. Ela vai pular. Pensei que ela fosse pular. Pensei que ela não fosse tomar o ataque. Sinaliza ela. Tá, como a gente vai fazer aqui agora? Sir Garant não pode andar. Poção. Poção e anda. Acho que é isso, mano. Poção e anda, mano. Poção e apanha. E é isso aí. Mata ali. Pronto. Matamos a arqueira ali. Senão a gente tá fudido. Cara, que emboscada é essa, hein? Essa é a pior emboscada do jogo até agora. Pior emboscada da missão, né? Dá pra jogar uma bomba de fumaça ali? Até dá, mas não vai fazer diferença. Vamos ficar invisível. Foda-se. Só passa. Boa. Puxou o cara. Puxou o Modred. Bate. Bate. Cara, que sufoco, galera. Que negócio mais sufocante. Vou dizer uma coisa pra vocês. Não acredito que a gente conseguiu. E o presagílida quase morreu, hein? O presagílida tá todo fodido. Um lugar pra curtir. Ou armazenar. Tá. Tem uma fogueira ali. Vamos ter que usar a fogueira, galera. Pra encher a vida dos personagens. Porque a armadura já era. Outra emboscada. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, galera. É, mano. Tá, vamos lá. Bomba de fumaça. É, 7h37, bicho. Vai ser assim, mano. Vai ser assim as emboscadas a partir de agora. Vai, como assim? Consigo usar? Ah, eu tô dentro da bomba de fumaça. Por estar dentro da bomba de fumaça. Não posso atacar ninguém. Vai. Tá bom. Peraí. Não tá saindo skill? Tá bugado? O que que tá acontecendo? As skills não estavam saindo. Tava bugado. Tá. Vamos só passar o turno, mano. O que fazer aqui, não? Tá, vamos só passar o turno dentro da bomba de fumaça. E rezar pra não morrer. Meu Deus do céu, eles entram. Eu pensei que eles fossem ficar todos retardados do lado de fora, mas eles entram na bomba de fumaça. Ah, meu Deus do céu. Congelou o cara. Ai, mano. Tá, seguinte. Tem ponto o suficiente. Sobrou ponto. Finaliza aquele cara ali. Ele é perigoso, ele atordou. Dá choque nesses dois aqui. Pula pra longe com o Tristão. Na real. Ativa a poção da invisibilidade. Os inimigos não podem atacar o herói por um turno. E é o que tá escrito na poção. Se não funcionar, é defeito de fábrica. Os arqueiros são extremamente chatos. Tem que morrer pelo menos um. Estunar o grandão aqui. O tonal aqui do lado. Mata. Presagélida mata. Boa, presagélida. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, presagélida. Mata aqui. Esse aqui que tá estunado também. Eu posso levar eles todos. Para os meus forefatos. Cara, estamos fodidos aqui, galera. Vamos dar slow naquele ali. Pra ele ter, tipo, menos pontos. Porque sobreviver aqui a gente... O cara deu puxão na Morgana, mano. Só uma arqueira atacou. O cara usou forma de nevoeiro. Olha a merda. Eu estou aqui para servir. Seu comandante. Tá, vamos vir aqui. Vamos ativar... Ativar o personagem aqui. Ativar a habilidade dele. Vamos vir pra cá pro fundo com o presagélida. Sobrevivência. Estratégia, galera. Estratégia. Estratégia. É o que a gente chama de estrategia. Pra cá. Esconde. Pra cá. Nel. Before your king. Fire and steel. Ah, o do melee tem que morrer. Assim como o ranged tem que morrer também. Cara, eu vou meter. Tá lá frio nesse aqui. Mano, olha a merda. Tá, vamos passar, vai. Bate na Morgana, não. Bateu na Morgana, cara. Olha o cara do lado ali, velho. Morgana tá com fratura craniana. É isso que o jogo faz com a gente. Eu querendo sobreviver com um personagem. Matei todos os outros no processo. Tá, vem aqui. Toma. Dá pra derrubar você no chão. Toma. Sobrou mais um inimigo, mas ele vai morrer pro veneno. Só passa, mano. Pronto. Cara, que desgraça, galera. Que coisa mais desgraçada que foi essa luta aqui. Vamos recuperar a vida com a Morgana. Na próxima fogueira, vamos recuperar a armadura. Ou a gente chega lá tão fodido que a gente não tem... Que a gente vai ter que recuperar a vida de novo. Eu ainda acho que é melhor recuperar a armadura por causa do presa gélida. Ele vai morrer. Ele não é malignado. Você viu isso? Uma visionária... É, uma visionária deu a volta ali. Eu não vou seguir ela não, mano. Com certeza é uma emboscada isso aqui. Ah lá, era óbvio que era uma emboscada, não era? Ah, ela já começa atirando, mano. É isso? Olha isso. Já começa atirando, mano. Tá muito errado isso, cara. Assim, velho. Já começa atirando no grupo, cara. Lacrimoso. Porra, o cara já começa atirando no grupo. Que coisa eu vou levar? A gente vai morrer um aqui já, provavelmente. Da vulnerabilidade nelas. Pronto. Taca gelo em todo mundo. Vem pra cá. Tá. Seu Senhor. Não se preocupe, nós temos o seu destino. Ai, os deus que sobram. Continua a lutar. Estou pronto para lutar. Mata aqui, cadê o cristão? Estou esperando o seu destino. Qual é o seu destino? Há tantos atletas. Vai vir por onde? Por ali os arqueiros, beleza. Vamos para cima deles. Na real só tem um arqueiro, né? Vamos vir para cima deles com o Sergiaran. Ele tem a placa ali voando em volta dele. Ele vai tomar uns dois hits, acredito eu. Não, pera. A presa Gélida não pode morrer, né? Droga. Eu estou aqui para servir. Porra, mirou na... Mirou na mulher, cara. Eles miraram na Morgana, que estava atrás. Está de sacanagem. Veneno. Porra, está de palhaçada, cara. Reduz a vida máxima desse bicho. Não tem nem como matar o bicho por causa do... Do debunking a Morgana aqui. Para o reino e o país. Nel antes de ser reino. Ninguém vai matar ninguém aqui, não, mano. É isso. Vem para cá. Vem para cá, para trás. Não vão fazer nada aqui. Para o meu Camelot. O bicho meteu uma flechada que arrancou, tipo, a vida de todo mundo ali no processo. Jogar uma adaga naquele bicho ali, não é possível, mano. Aqui na frente. Toma, morreu. Porra, mas que raiva, cara. Não estou até fora de respirar. Caramba, velho. É aquilo que eu falei. Não adianta. Ah, meu Deus do céu. Tá, a gente ajuda ou não? A gente ajuda essas pessoas? Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Meu, tá cheio de bicho, cara. Tá cheio de inimigo, galera. Tá cheio de inimigo, cara. Tá, vamos... Aquele lacrimoso ali já explode de uma vez, já. Morre. Tá choque nesse outonal aqui. Tá, atrás tem o quê? Atrás tem dois aqui, do mesmo tipo. Aí é foda. Tá slow no nevoeiro, porque ele não pode chegar no grupo. Dá duas porradas aqui. Uma. Duas. Tomara. Tomara que o presagélida não morra. Eu tô, eu tô, tipo... Cara, presagélida, se você morrer, presagélida... Vou dizer uma parada. Eu vou encher de armadilha aqui, mano. Se o presagélida morrer, fodeu. Eu vou dizer uma coisa. Eu tentei. Se ele morrer, a missão acaba, basicamente, né? Tá choque. Para o Camelot. Pra cá. Nioh, before your king. Ah, galera, é isso. Vamos ver. Se o presagélida morrer, a missão acaba. Eles tão puxando os reféns. Isso é bom pra gente. Enquanto eles tão batendo em reféns, isso é bom pra gente. Os reféns correm pra cima, eles atrapalham, beleza. Tô até vendo essa missão já. O cara usou a habilidade de nevoeiro, cara. Caralho, presagélida. Vai daqui. Pra cá. Toma aqui. Para o reino e o país. Nada aqui. Vai ser difícil correr pra lá, mano. Fazer alguma coisa ali. Seus ordens. Vem pra cá, vem pra cá. Dá a fechada ali na frente. Nioh, before your king. Deve ter nevoeiro do outro lado também. Tem nevoeiro do outro lado também. Olha isso, cara. Caralho, que missão fudida. Tá, vem pra cá você. Se ele passar por aqui, você dá porrada nele. Presagélida, fica protegido aqui no meio do grupo. Essa vai ser uma missão que eu vou ter que fazer. Eu estou pronto. Extra careful. Com muito cuidado aqui. Vamos vir aqui com o cristão. Vamos matar esse bicho aqui. Vamos matar esse bicho aqui. Vamos correr pra cá. Vamos ficar super safe aqui no canto. Só passa, mano. Olha essa merda, cara. Beleza. A gente fez com que o nevoeiro pisasse na armadilha. Vamos reduzir a defesa dele. Veneno. Eu não quero que ninguém congele aqui. Vamos dar slow nele. Cara, ele vai ter que tomar... Ele vai tomar slow aqui, cara. Ele vai vir pra cima e ele vai tomar slow. O presagélida fica aqui. Se ele vier pra cima, ele tá fudido. Vamos se aproximar aos poucos aqui. Por um único motivo. Se a gente gastar todos os pontos nesse turno, a gente se fode muito. Deixa o refém morrer, mano. Tô nem aí. Pelo menos tem que resgatar... Tá falando que tem que resgatar seis reféns no máximo, né? Já morreram dois. Então foda-se. Pisou na armadilha. Se fodeu. Finaliza aqui. Pronto. Não congelou ninguém no processo. Maravilha. Vou dar choque em todo mundo. O Sucker Run vai acabar a placa de gelo dele no próximo turno. Acredito eu. Não tenho o que fazer. Pelo na cabeça ali. Pronto. Tá slow no nevoeiro. Tem muito o que fazer aqui, né? Só passa o turno. Porque a Morgana não tem pontos. É. Os reféns que eu salvei estão do meu lado. Que é uma boa ideia. Será que dá pra eu ir ali, dar umas porradas e voltar? Ou não vale a pena? Vamos só entupir de armadilha, então. Armadilha aqui. Armadilha aqui. Armadilha aqui. Armadilha aqui. E corre pra cá. Porque fazer o que ali? Não tem nada pra fazer ali. Eles vão matar aquele refém. Não tem nada que eu pudesse fazer. Não refém, não. Tão muitas oferências. Reduz a vida máxima do desgraçado. Dá dano em área aqui. Por honra. Charga. Tem que vir pra cá, pra trás. Pronto pra lutar. Poderia dar a volta e finalizar os caras, mas só não vou conseguir com esse personagem aqui. Tristão não vai dar conta. Correr pra cá. Nioh, antes de ser o rei. Vamos guardar ponto com o Modred. Os demais ficam quietinhos no canto. Ai, vai finalizar. Pronto. Proteger os caras com a bomba de fumaça. Os aliados. Melhor coisa que eu faço aqui. Tem que jogar super defensivo nessa merda aqui, mano. Tem o que fazer. Toma a adaga aqui. A adaga na cara. Volta pra cá. Passa o turno de novo. Que não tem como ir lá. Estou na armadilha. Três reféns aqui. Morre. Sir Gerante ativa o escudo. Vem pra cá. Vem pra cá. Pras costas da arqueira. Faz aquele trabalho sujo. Pronto. Ela não vai morrer nesse turno. Vai morrer agora. Vai morrer. Vai morrer pro veneno no próximo. Nossa, ela morreu agora. Cara. Salvamos os reféns. Vai embora, filha da puta. Olha o problema que vocês geraram pra gente aqui, mano. O problema que vocês causaram. Olha. A armadura já era do grupo. Meu sonho de recuperar a armadura já era. Vamos recuperar a vida. Porque senão os personagens não sobrevivem até o final. Time to get up, lads. E eu acho que aqui eu... É... Não tem mais o que fazer nessa missão, né? A gente vai direto pra batalha contra o último chefe agora. Missão grande pra caramba, mano. Grande pra caramba. Difícil pra caramba. Cheio de trepe emboscada. E a gente ainda tem que fazer os personagens sobreviverem. Senão a gente tá ferrado. Tomara que a gente consiga, mano. Porque eu acho que a gente não vai... Não vai ter sorte no último boss, não. Deixa eu só ver se o OBS não tá trollando a gente. Bom, tá tudo ok com o OBS. De vez em quando, no passado, né? O OBS chegou a dar umas trolladas nos vídeos. E os vídeos não... Gravavam. Finalizava a gravação. Bugava. Eu não percebia. Porque o barulhinho que fazia era tão pequeno. Que não dava pra ver se o OBS tinha encerrado. Interessante. Tem item aqui. Finalizava. Algo para deslumbrar. Será que tem mais item pra cá pro canto? Tem nada aqui. Cara, com essa vida, o Tristão, o Mordred e o Gerante tão bem. O problema é a Morgana e o Bode, né? O Bode não pode morrer. Porque ele é o personagem da história. Outra emboscada. Olha isso, galera. Bem feito. Acabou o seu trabalho, humano. E nós podemos falar. Eu te espanto no santuário. Beleza. A desgraçada agora quer que eu... Meu, mais emboscada. Não. Três nevoeiros. Três nevoeiros. Tipo, não é um só. É três. Ah, meu Deus. Que coisa eu vou tomar? Tá, vamos reduzir a vida máxima desse cara aqui. Tacar gelo na cabeça. Tá. Cara, não vai parar só aqui, né? Eu duvido. Eu acho que ela vai tacar mais inimigo na nossa cara daqui a pouco. Não é possível. Um tanto de emboscada que teve ainda agora. Para o round table. Eu posso levar eles todos. Ele não vai morrer, infelizmente. Não. O Tristão joga uma adaga e ele morre. Provavelmente. Esses inimigos a gente não pode deixar vivo, não. Senão ele... A adaga matou. Pronto. Um morreu. Maravilha. Maravilha. Pelo menos um morreu. Vamos vir pra cá. Explodimos um de começo, né? E a gente ainda tem recurso para explodir os outros. O que é bom também. Recurso para explodir os inimigos. Recursos humanos. Ai, meu Deus. Ele anda muito, cara. Ah, meu Deus. Mais inimigo, galera. Mais inimigo, galera. Caralho. Mais quatro inimigos diferentes. Beleza. Tá. Você que está perto morre. Vai ter que morrer. Ativa a defesa aqui, Sargeron. Vem pra cá. Apanha dele. Tá choque em geral, mas peraí. Tá slow também. Tá, beleza. Não tá tão ruim. Não tá tão ruim quanto eu pensei que fosse ser. Mais porrada do que isso eu não posso dar. Eu vou ter que correr. Um. Dois. Vem pra cá. Armadilha. Não vai rolar. Vamos vir pra cá com o Cristão. Neo. Antes do seu reino. Dá choque. E anda pra cá. Deixa ele tomar três porradinhas. Seria o certo. Para os meus forefathers. E cada vez mais anda. Pra longe dos inimigos que estão do outro lado. A gente tá fodido aqui, mano. Tem o que fazer. Vamos manter o presagélida vivo. Cara, será que eles vão vir em cima do presagélida? Eu acho que não. Faz isso não, velho. Um, dois, três. Meu Deus, tem quatro. Ele usou a forma de névoa. A forma de névoa o outro. Ai, meu Deus do céu. Era o que eu temia, cara. A forma de névoa é tipo a pior coisa que pode acontecer nessa luta aqui. Porra, Morgana. Tá de sacanagem, né? Vem pra cá. Aqui. 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 Vamos dar calafrio nos dois por um motivo, galera. O senhor Geran não consegue fazer nada aqui contra esses inimigos com forma de névoa. Nem bater, nem nada. Vamos só atirar. Atirar é a melhor coisa que a gente faz e deixar ele parado aqui, porque ele tem defesa. Eu posso levar eles todos. Eu estou aqui para servir. O que é o seu comandante? Caralho, cara. Todos eles vão usar a forma de névoa, é isso? Quando não tem um, descanso. Um, dois, três. Meu Deus, vai morrer. O Geran vai morrer. Ah, meu Deus. Caralho. Como é que eu saio daqui, galera? Eu posso levar eles. Dá pra empurrar. Mas ele ainda vai apanhar. Beleza. Tá, deixa eu pensar aqui. Eu estou pronto. Deixa eu pensar, mano. As suas ordens? Deixe-me pensar. Eu tenho que andar. Eu tenho que andar, galera. Reduzir o dano com o veneno aqui. Eu estou aqui para servir. Vamos vir aqui. Eu acho que o Tristão pode andar e tomar as porradas no lugar do Sager Ant. Acredito eu. Vamos fazer isso. Pronto. Porrada de inimigo envenenado não dá dano. Beleza. O que é o seu comandante? Corre para trás das armadilhas aqui. Caralho. Que sorte, galera. Que sorte. Esse cara aqui vai morrer. O que é o seu comandante? Presa Gélida não tem muito o que fazer aqui, não, galera. Presa Gélida está ferrado. O Tristão. O Tristão. Corre, mano. Corre, meu parceiro. Esses inimigos vão arregaçar o grupo. Tomou lentidão. Tomou lentidão. Se eu matar um, ele congela os amigos que estão do lado. Acredito eu. Se eu matar um, eu acho que ele congela os amigos. E de novo a gente está preso aqui com os personagens aqui. Então pode andar. Será que funciona? Vamos ver se funciona. Mata um, ele congela os amigos. Vamos ver. Vamos ver, mano. Se funcionar, funcionou. Se funcionar, é bônus. Ou ele vai congelar todo mundo que está perto. Aí é foda, né? Se ele congelar todo mundo que está perto, a gente está fudido. Vamos... Tirar a armadura desse cara aqui e bater nesse... Beleza, ele congelou os dois amigos que estão do lado e o Mordred. É bem óbvio que isso ia acontecer. Muito bem. Bate aqui. Presa Gélida. Pronto. Presa Gélida consegue fazer um estrago aqui. Cara, não sei como a gente está vivo. Vamos vir aqui com o Tristão e vamos bater nas costas do cara, mano. E rezar para ele virar no Tristão. Se ele virar no Tristão no próximo turno, o Tristão sobrevive. Bateu no Mordred. Bateu no Mordred. Bateu no Mordred. Congelou o Mordred de novo. Nossa, Tristão. Maravilha, Tristão. Tá, os inimigos estão, tipo, todos congelados aqui. Não tem nem o que fazer aqui. Tá, o Presa Gélida não mata. Mas ele consegue deixar ele na merda e andar. Para cá. Tá dando em área com a Morgana. Vai congelar de novo o Ser Gerant. Infelizmente, é assim. Vai ter que ser assim. O Ser Gerant vai congelar. A Daga nas costas não vai matar aqui. Vamos vir para cá. Tá veneno nesse cara aqui. E mata esse cara aqui. Pronto. Congelamos o grupo de novo. Caramba, que luta fodida, galera. Ativou a forma de neva. Ativou a forma de neva. Tá, o Ser Gerant. O Ser Gerant está congelado e não consegue andar. Tadinho, mano. Vai morrer. Beleza, esse aqui vai morrer para o veneno. Vamos vir para cá para não ser congelado. O outro aqui está congelado. Por quanto tempo? Menos 60% de PA. Mano, não fala. Só fala que ele está congelado. Deixe-o, Mark. Não é o seu tempo para ir, meu amigo. Caralho, mas que merda. Esses inimigos congelados aqui. Tudo... No momento errado, tá ligado? Tá, o Gerant não anda. O Gerant está congelado por mais um turno. Já era. Passa o turno com a Morgana. Por favor, não vira no Ser Gerant. Pô, virou no bicho que não precisava. Ai, cara. Eu acho que a gente conseguiu, galera. Tomara. Toma. 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 Mano, conseguimos. Não acredito nisso, cara, que a gente conseguiu. Será que vai ter mais um combate, cara? Cara, essa é a pior missão... Essa é a pior missão de todas, galera. Essa é a pior missão de todas. Por dois motivos. O FPS está baixo, né? Por causa da névoa. Esse jogo, ele tem esse problema. Ele é mal otimizado. Toda vez que tem névoa, O jogo trava. E a porra do combate. Cara, que missão difícil, cara. Vou dizer uma coisa. Eu nunca vi uma missão tão difícil quanto essa daqui. A emboscada que a gente sofreu, os personagens. Cada emboscada era um parto. Puta que pariu, mano. E a gente fez todos os objetivos secundários. Vamos lá. A gente vai ter que matar ela ainda? Ou ela vai dar de bom grado a benção pra gente? Seu jogo doentio acabou. Enfrente-me agora. Eu não tenho razão para lutar com você. Não mais. Você tem feito todo o trabalho. Minhas guardas foram silenciadas e, finalmente, nós podemos falar indistúrbidos. Ô, louco, mano. Comece a falar e veremos como isso termina. Como você é útil sem seus guardas. Ok, você claramente quer algo de mim. O que é? Ajudar como? Eu vou endear-te com o dono da luna. É isso. O resto é em você. Vá no coração da luta e matem o reino da luta. Ah, é sério? Diga-me seu preço. Eu não aguento nada por minha assistência. Você toma o dono da luta e eu vou deixar você ir embora. Enda da história. Ok. Se é só isso, então devemos começar a cerimônia agora mesmo. Aê, mano. Porra, que missão difícil, galera. Ai. Que pariu, mano. Não acredito que eu consegui fazer. Vamos concluir a missão. E o bode vai conseguir ir embora da prisão, né? Finalmente. Matou ele, mano. Ela matou o presagélida. Ela matou o cara. Meu Deus do céu, cara. Tudo isso para o presagélida morrer no final, galera. Estou muito triste, cara. Lady Guinevere retornou. Fez o ritual da primavera. Ganhou XP pra caramba. Lealdade. Cara, eu estou triste, galera. Estou triste com o presagélida ter morrido, galera. Eu não gostei, não, dessa missão. Essa missão foi terrivelmente difícil, mano. Vamos colocar os personagens para se recuperar aqui. Os mais fodidos vão ficar um dia aqui. Vou pagar. E os demais estão bem. Ninguém se feriu, não. Um, dois. Tem quatro personagens aqui. Dá para fazer as missões tranquilo. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Caramba, mano. No finalzinho, ela matou o presagélida, cara. Matou o nosso amigo, velho. Não me contento. Não vou me conformar com esse negócio. Muito obrigado por terem assistido. Se foi King Arthur, Knight's Tale. Peraí, Lealdade e Salvador, o que é isso? Ah, tá. Isso aqui é uma... Vamos ver isso aqui. A maioria das pessoas acha que é bom governar. E talvez seja até um... Acha que é bom governar. E talvez seja até um assassino se esgueirando por trás de você com uma lâmina. Essa não foi a primeira nem a última tentativa de acabar com o meu reinado. Mas foi diferente no momento final de Lancelot. Ah, tá. O Lancelot ficou entre eu e o assassino. Eu vou enviar os melhores medicamentos pro Lancelot se curar. Pronto. Tentaram me assassinar, o Lancelot me salvou. Ainda ganhou a lealdade. É isso aí, mano. É isso aí. Bom, vamos finalizar aqui, galera. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi King Arthur, Knight's Tale. A gente se vê no próximo vídeo. Missão fodida, hein? Tchau. 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 Tchau.